Esse que eu queria me ouvir Sessão de freestyle no estúdio com os irmão Na zona leste, zona sul É rap com guifu Tocando a rima nas caixas A rima encaixa É rima boa, tá ligado Os parça arruaça Eu tô SPL, rima A flor da pele, tá ligado Que é desse jeito, não difere a sua cor Rap é meu louvor E é desse jeito eu vou deslizando Eu vou voando no flow E eu tô com os parça, tranquilo e calmo Rap minha alma, rap é música Única coisa que me acalma E o freestyle é alienígena Força africana, ancestral, indígena Eu vou a ro E é desse jeito vou Chamando as forças ancestral Ritual tripal, maloqueira astral James Brown, Charlie Brown, Danny Brown Uau, porque é assim que é São José, pra reacender sua fé Respeita o sotaque feio Parceiro, rap é lei da natureza E rap é beleza Eu vou chegando o outro Pra chegar e deixar umas rimas nessa mesa Demorou Beleza não se põe na mesa E nem tristeza e alegria Ritmo e poesia Com a família na picadilha Eu sigo a trilha que é todo dia Cê tá ligado? Sigo a sinfonia Que precisa do silêncio Pra existir também Eu tô ligado Porque aqui eu preocupavo Vem, ousado, zém, eu sou E o som vem da boca Lá do peito Lá de dentro Do espirito Cê tá ligado? Que eu tô Que tô E com os irmão eu vou que vou Construir o mundo melhor Com o meu labor E pra provar mil sabor Um milhão Tantos tem Tantos vem Quantos vem Quantos vão E vão Eu sou Tá ligado? O improviso E o freestyle encarnado Que vem comigo lá da sul Vários malucos só Falando de RZO Sabotagem Tchali Brau E Black Ale Lembrei do parte 1 Também Rapaz comum Tá ligado? Também Sou pra Tum 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 É tamborzão Né não Eu tô ligado na sessão Chega o próximo irmão Na improvisação E nós tamo aqui No estúdio Wasabi SPL tá na casa É freestyle Cê já sabe Então preste atenção Que aqui em cima do beat Nós vamos rimando Até a vera Não tem limite Só não derrube o drink No tabete Cês não tão vendo Mas tem um pôster Errado em Ralph Na parede É só Bagulho é louco É só pipoco Eu rimo mesmo Fim E aqui não rimo um pouco Então firmeza Purê É isso mesmo Aqui cê não empaca Purê É o que? É o que? É a batata É a batata Que faz o alimento Pro estômago Cê tá ligado Que freestyle É o bagulho Comodô Mas nós aqui Tranquilão Na sessão Vai prestando atenção Que aqui é o sangue bom Ei Então chega o próximo Pra rimar O bagulho é louco Se não vou rimar Gritar Eu vou ficar mais rouco Sou poeta e sou livre O microfone é o calibre Se isso aqui é um jogo Eu sou garricha não te brinco Pode crer Tá ligado? É nada a cena Firmeza e total Falta uma no esquema SPL tá ligado? 2017 Tamo aqui na cena Desde o da fita cassete Cê tá ligado? Tu tá aqui Tamo na cena Firme e forte Não é filme Nem novela Nem cinema É real Freestyle Direto do vale Pode acreditar Até curta um bob em malha É isso mesmo Guerreiro Já chegou Vai virou Então chega aí Gabi Com a RG Demorou Assim mesmo Que foi O beat virou Cê tá ligado? Me chamaram Convocou É bola no meu pé O mic na minha mão Quando eu tô com a bola no pé Eu sou melhor do que Pelé Sabe como é? Assim que é Encaixando na batida É isso mesmo Como se o freestyle Fosse a minha vida Eu nunca erro Desse jeito Me encaixo Desse jeito Eu tô ouvindo Até o baixo Tocando mesmo assim Depois de ouvir Nego Max e Netão Teve o RG na sessão O rato logo depois ali Para conter O SPL é mais de 16 Cê quer ver? Presta atenção Que aqui é de fácil Não precisa de SBT Globo nem TV Perte o track Desse jeito Aqui é rap Aguenta que é headshot Desde moleque Então compreende Desse jeito Me acalmo É com a mente Assim inteligente Compreende tudo que sente Eu falo mesmo Em podpac E o meu certo Nunca mente Assim decente Eu vou encaixando Na minha rima Vou cuspindo as verdades Tá na imensativa Tá na minha idade Na minha mente Independente da capacidade Aguento os versos Contudentes Que é de verdade Eu não quero ouvir seu choro Eu vejo que o medo é o medo No descarrego vem o dobro Eu vou correr pra alcançar É por quem acreditou E nós que tá fechado Tudo no mesmo setor E eu só agradeço Por tudo que agora faço Deus que vem por nós Concretizando esses laços Eu espaço fácil Como eu fosse qualquer um Você está ligado Com média igual o Mussum Assim minhas piadas São levadas Quase a sério Sem mistério Nessa porra Mandando pro cemitério Vem que Nessa porra Que é rap original Segura a caminhada Que é o rap nacional Com nós até o final Você que está ligado Escuta essa porra Aumenta esse rádio E agora Agora ecoa aqui Em todas as quebradas Rimas antifinizadas Rua sem saída É de cabeça erguida Minha mãe é pra senhora Você está ligado Esquece a hora de ir embora No freestyle Não vou passar batido Com os amigos SPL Você está ligado No meu nome tem o L Então nós prossegue Louco sem fazer Pode ser causa Alarde segue Assim nós segue Assim nós segue Aqui eu vou chegar Tem o L Depois do L Também tem o K R-A-L-P-H Se você não sabe Então entenda Porque agora chegou Bava negra Não sabe então Por aqui Faça frio Você está ligado Por aqui Nós tamo a mil É nós tamo a mil Mas nós não tamo mil Você está ligado Eu faço tudo Pelos fios Que eu tenho Agradeço minha mãe Meu pai A gente está em fé E nunca cai Você está ligado As mulheres não ficam mudas Sou tipo a Gabi Maloqueira e cabeluda Então se por agora vem Rap verdadeiro Tipo do Uten Em outubro 2017 Mão Se você não conhece rap Nem se mete Está com os louco nesse momento Faz lembrar na memória Mano Batalha do conhecimento Batalha aqui entre elementos Mano Essa minha vez Também um salve mesmo Me recordo do Juarez Louco Louco mesmo Pode crer Não sou freguês Também Mando um salve Para todos Que estão aqui Com vocês E comigo Eu sei que o meu melhor Amigo inimigo Sou eu também Mas sei que vocês também Sabe é tipo Tem E tipo na batalha Fazendo a parada Manda bem Preste atenção Que a rima é pesada E não é plus Um salve Influência pra mim E o Ralph no Hutus E desse jeito Mesmo a gente vai chegando É vários maloqueiros Claro Alimentando o grano SPL É neste momento É nesta vibração Representa do vale A nação SPL V-A-L-E SPL V-A-L-E SPL V-A-L-E SPL SPL